Prestem atenção no início do relacionamento, minhas gatas, eu sempre falo isso pra vocês, prestem atenção no início, o namoro, o início, aquele momento ali que vocês estão se conhecendo, esse é o momento em que você tem pra você prestar atenção nos sinais. Muitas das vezes a pessoa tá dando todos os sinais pra você e você não quer enxergar, Emy, mas como que eu consigo identificar esses sinais? Gente, é simples, tá? A forma que você trata quando você não concorda com uma coisa, a forma que essa pessoa trata as outras pessoas em volta dela. Ai, mas ele é tão fofo, tudo bem, mas e quando é contrariado? E quando você não concorda com uma coisa? Como é que é? Continua sendo fofo? Ou é agressivo? Ou é manipulador? Então assim, esquece um pouquinho as borboletinhas na barriga e tenta ser um pouco mais racional pra você conseguir perceber e captar todos os sinais que essa pessoa já está dando no namoro, no início do relacionamento. Preste atenção se é uma pessoa controladora. Como é que eu sei isso? Simples, você não pode usar tal roupa, você não pode ter tal amizade, você não pode ir em tal lugar, você não pode fazer tal coisa, ah, mas quando casar muda, muda, muda sim, vai mudar. Você vai viver num cativeiro, você vai viver num casamento abusivo, vai mudar. Só que vai mudar pra pior. Por quê? Porque no início já está dando todos os sinais e você está aí fingindo que não está vendo. E é sério, minha gata, tudo que eu venho falar aqui pra vocês, alertando, abrindo os olhos de vocês, é pro bem, tá? Grande beijo, não esquece de me seguir aqui pra mais.